Nessa semana tem muita coisa acontecendo no G20. Pode ficar um pouco confuso, mas fica aqui que a gente te explica. Três grupos de trabalho do G20 realizam as suas últimas reuniões para fechar a proposta para a cúpula de líderes. Nossos correspondentes vão falar um pouco mais sobre as pautas em debate. Em Belém, acontece a quarta reunião do grupo de trabalho e a reunião ministerial de redução de risco e desvaz. Na pauta estão assuntos como estratégia de financiamento para redução de riscos e também prevenção, recuperação e reabilitação em caso de desastre. E diretamente da capital cearense, vamos passar todas as atualizações sobre a reunião do grupo de trabalho de educação do G20. Aqui em Fortaleza, as delegações têm discutido as boas práticas de escola de todo o mundo. Nas discussões do grupo estão sendo debatidos temas como o conteúdo digital e valorização dos professores. No Rio de Janeiro, o grupo de trabalho de saúde estará debatendo sobre saúde digital, equidade, mudança do clima e saúde e muito mais. Aproveitando que os ministros da saúde estarão reunidos aqui, acontecerá também a reunião ministerial conjunta de finanças e saúde. Fique por dentro de tudo sobre essas discussões aqui nas redes sociais do G20. Fique por dentro 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 do G20. Obrigado.